As imagens são de Caxias do Sul e foram flagradas por vizinhos. A mulher de boné na sacada é uma idosa de 64 anos. Ela leva um tapa nas pernas e em seguida é agarrada pelo pescoço. A agressora é a própria filha dela. Por alguns instantes a idosa fica sozinha até que a filha volta e com violência puxa a mãe pelos braços e a leva para dentro do apartamento. A vítima é empurrada e cai no chão. As agressões não param. A idosa é colocada na sacada novamente, dessa vez sentada em uma cadeira. A mulher foi denunciada e presa, mas pagou fiança e já está em liberdade. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, a polícia prendeu um casal que mantinha uma idosa de 72 anos trancada em casa. A alegação dos dois era de proteger a vítima da Covid-19. Mas, na verdade, a filha e o genro controlavam os cartões bancários, dinheiro e não permitiam que ela saísse de casa. Mas nós temos, sim, mais idosos sofrendo violência. Lá, desde o início da pandemia, tivemos muitos casos de cárcere privado, de pessoas que efetivamente trancavam, como essa situação que ocorreu recentemente, trancavam os idosos em casa, utilizando até como desculpa essa situação da necessidade de isolamento social. Então, ao invés de buscar uma integração de saúde com a família, para que a família pudesse estar mais presente, cuidando desse idoso, para que ele não se contaminasse, entenderam pelo mais fácil, por trancar o idoso em casa. As cenas foram gravadas pela própria polícia em uma casa no bairro Ipanema, zona sul de Porto Alegre. Roupas, móveis e eletrodomésticos misturados a lixo, espalhados por todos os lados. O filho de uma idosa de 70 anos foi denunciado por maus tratos pelo próprio irmão. Segundo a delegada, quando a equipe chegou ao local, foi recebida com violência. Além disso, quatro armas foram encontradas na casa. Esse caso aí é bastante simbólico, porque essa vítima, na verdade, a gente só teve conhecimento dessa situação justamente porque uma outra pessoa, um terceiro, fez a denúncia. E aí nós chegamos até essa residência e lá chegando a vítima seguiu não admitindo, na verdade foi bastante ríspida com a nossa equipe, não aceitava que estava sendo vítima de nada, entendia que vivia numa situação adequada, entendia que o filho a tratava muito bem. Então a gente tem que romper esse silêncio, tem que fazer todos os encaminhamentos para serviços de saúde, para o Ministério Público, para que sejam aplicadas medidas de proteção que vão além da questão criminal. Em fevereiro deste ano, a Record TV mostrou o caso de uma mulher presa por maus tratos e apropriação ilegal de bens do pai adotivo. O homem foi encontrado seminua em um pequeno quarto, nos fundos da casa em Alvorada. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que prevê aumento de pena para crimes como abandono de incapaz e maus tratos a crianças, pessoas com deficiência e idosos. Esse projeto ainda precisa ser aprovado pelo Senado. Mas no caso dos idosos, se houver lesão corporal, a penalidade pode chegar a sete anos de prisão. Se o caso for de morte, a reclusão está prevista para até 14 anos. Os casos mostrados nesta reportagem só chegaram ao conhecimento da polícia graças a denúncias. E é justamente esse o pedido de quem trabalha para tirar as vítimas do ciclo de violência e ajudar a evitar que os números de casos aumentem. O idoso, na verdade, a gente fala muito que o idoso é invisível para a sociedade. Quantas vezes esse idoso está trancado num quartinho dentro da casa, está escondido, como se já não tivesse mais serventia para aquela família, é colocado de lado. Então, a gente precisa que a sociedade se aproprie desse dever de denunciar. É importante que as pessoas entendam que o idoso precisa que outros falem por ele, que o vizinho, que aquele parente que vai visitar e verifica alguma situação estranha, que essas pessoas utilizem os canais de denúncia, e hoje são muitos e foram ampliados, que utilize os canais de denúncia e busque auxílio das autoridades.